Com o tema, tu és minha ceva, a ti escolhi e não te rejeitei. Será realizado de 19 a 25 de julho, o 6º Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pesmovulco. O pastor Roberto José e Irmã Iracy Soares convida toda a força feminina, como também o ministério e a igreja para sete dias de congressamento, onde o mover do Espírito Santo será notório. Vidas serão edificadas e abençoadas pela palavra do nosso Deus. Muitos serão alvos de curas e milagres das mãos do Senhor. Ministrando a palavra, os pastores Roberto José, Altair Germano, José Ferreira e Marcos Gonçalves, da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ainda, Elso de Assis, do Rio de Janeiro e Janival Bento, Alagoas. Como também as irmãs Samira Santos, do Rio Grande do Norte e Helena Raquel, de São Paulo. E no louvor, Alice Maciel, Raquel Silva, de São Paulo e Joquebede Rodrigues, de Alagoas. Os horários, de 8 às 17 horas, nos dias 19 e 25 e nos dias 20, 21 e 22, às 19 horas, com o pastor Josué Gonçalves, de São Paulo. Encontro para casais. Ore, divulgue e participe. Inscrições serão realizadas no Tempo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Avenida Brasil, 113 Centro, Abreu e Lima. Fone 3542-1030. 3542-1030. E aí E aí O que é a